Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, eu falo hoje que o clube está a dormir. São agora 10 horas. Está um temporal descondol que eu vou gravar para vocês verem o que é que eu vou passar hoje. Porque hoje tenho que ir a calas tratado nos documentos. Olhem só. A luz está forte aqui. Olhem, já não temos luz. E ela acordou. Aquece o chá. A lavar esta uicinha agora, já já. Não para de chover. Eu vou ter que tirar aquele, este folheto que meteram ali. Eu não sei-lhes, mas é de fones. Já tenho aqui, já recebi carta de água. Tenho aqui o meu chapéu que eu vou para caldas. Aqui tratar de assunto, né? Onde é que estão os meus headphones? Queres ver que vou deixar na outra bolsa? Isto é tudo a ajudar o pobre, né? Não, estou aqui. Esta bolsa é muito grande. E bora que bora. Meu patinho. Quero abastecer ainda. Está na reserva. E é isso. E está este tempo de chuva, ninguém gosta, né? Não para. Hoje não vai parar. Mas agora uma e meia. Gente, já cheguei a caldas. Deixei o carro aqui no Leclerc, onde vocês costumavam me ver a parar antigamente, nos vídeos anteriores. Aqui o Leclerc. E vou agora andar a pé. Só que está a chover. E eu, para não levar a câmera, para não estar a molhar, não vou levar mesmo. Então vou lá acima tratar. Tenho isto para apagar também até ao dia de 26 do 12. Vou fazer uma caminhada, que também não está aquela chuva mesmo. Depois tenho que ir ao shopping. Queria levar a câmera, mas a câmera é um problema para andar atrás. Porque a câmera é pesada, sabem? E depois com este tempo de chuva, esta mala também não dá jeito nenhum. Porque é tipo saco de batatas. Então vou o mais leve possível. Odeio este tempo, temos os pés gelados. Mas eu vou só tratar do meu assunto e vou logo, logo, logo embora. E é isso. Bom dia, como vocês estão? Já é outro dia, ontem não apareci mais porque apanhei um trolo oral de água. A subir não. Portanto, quando fui para cima, lá na cidade, não apanhei chuva, mas para baixo. Eu apanhei tanto a chuva. Acho que é que os pés estão desmolhados a casa. Hoje já fui trabalhar. Estou-se um boladoto com as bochechinhas vermelhas. Tenho que ir a editar o vídeo. A Boninha está ali. A Boninha simplesmente armou o bonequinho que eu comprei ontem um bonequinho para ela. Nem as compras eu gravei para vós. Vejam lá como é que eu ando. Mas este é o cansaço. Comprei banana, tomate, o boneco. Comprei canjinha, o que eu estou a fazer agora para o meu almoço. Com um peixinho ali. É esta delícia. Agora vou desfiar esta carninha. A coxinha da galinha com cebola e alho. Como eu gosto. Delícia, não é? Isto vai ser um almoço. O que foi agora trabalhar. O tempo está instável. Está sol. Chove imenso. Eu vou mostrar para agora. É o sol dos teletubbies. Eu amo. Então é só para vos atualizar para vocês não estranharem, né? Já desligou o peixe. Para vocês não estranharem que hoje vou ficar no relé. Não sei se vou jantar fora. Enfim, ontem também fui jantar. Foi jantar que foi um lanche. Digamos que eu fui às... Era às 5 da tarde. Já era de noite. E apeteceu-me ir comer o hambúrguer, não é? Ah, hoje comecei a fazer desporto lá no trabalho. Porque preciso mesmo de me escapar um bocadinho da rotina, sabem? Ah, que delícia. Estou aqui a separar já já. E é isso, meus amigos. Não tenho assim grande coisa. Vou editar agora a seguir o vídeo. E vou papar tuchinha de fome. Já são 1h30 e vou trabalhar até a 1h. E é isso. Eu amo peixinho com manteiga. Para ficar a câmera a desfocar. Olhem lá. Com coentrinho ou salsa. Acho que é coentro. Olha, delícia. Vai ser um almocinho com a canjinha. Agora a seguir vou desfiar esta carne. E bora que bora. A boninha está ali ao solinho. Porque está a abrir ali o sol. Delícia, não é, Bonnie? Já acabei de comer os cereais. Está de noite. Ainda estou ali no PC. E estou aqui numa videochamada. Com o menino. Olhem só quem chegou. Olhem esta coisa aqui. So amazing. You are shy. For the camera. E a Bonniezinha está aqui. A brincar com o bonequinho. E eu vou comer agora esta canja de galinha. Because it's this. Estão dez graus hoje. O gorro cascólo. Não, faltou o gorro só. É luvas cascólo. E o mercadinho de natal. Que vergonha. Eu era para gravar. Se ficava lá todo a olhar. Se tivesse muita gente. Ai não. Que vergonha. Nem pensar nisso. E com isto já são quatro da tarde. Veja. Mais uma hora já não há luz. Os meninos aqui a brincar. Esse aí já tem alta rotação. Olha o troller. Vai cair hoje. Pois é. Vai vai. Está aqui um troller. Já ganhei a minha primeira prenda de natal. Da Wells. Olhem só. Que lindo saco. Custa 60 cêntimos. E não sei. Sei de abrir já já. Sei deixar ali na sala. Ainda estou na dúvida, né? Vou deixar se calhar ali. Mas também nem vou pôr nomes nem nada. Porque assim aproveito este saquinho para outras prendas. Mas eu já sei o que é. Porque eu pedi. Pedi mesmo esta prenda por isso. É isso, meus amores.